Fala galera, e aí beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é... vou estar trazendo mais um vídeo aqui com os códigos de ROAT2, né? Eu não sei quais não funcionam, eu vou testar todos os últimos que foram lançados. É... eu não ia gravar vídeo hoje galera, porque hoje é meu aniversário e eu não tô muito legal. Hoje eu tava planejando fazer alguma coisa hoje, mas eu tive que gastar o dinheiro que eu tava juntando pra comprar o gás. Mas é isso aí. Aí eu não queria gravar, né? Mas me pediram pra gravar e pra fazer live. Então eu vou fazer uma live de noite, né? Vou ver aí o que rola. Mas é isso aí. Muito obrigado pra todos que acompanham, a gente bateu 27 mil inscritos, não foi? Um dia desses aí. E lembrando galera, eu faço recarga, tá? Se vocês quiserem. Aqui as recargas, eu faço recarga em qualquer jogo, tá? Em qualquer jogo que vocês imaginarem, eu faço recarga, tá? Lembrando que não é a recarga... Ah, compra comigo que é a recarga mais barata. Não, tu compra comigo se caso tu não conseguir fazer recarga, tá bom? Não é pra comprar comigo porque é barato, não. É pra comprar comigo se caso tu não conseguir fazer recarga. Ah, tu não consegue fazer recarga pela Play Store. Beleza, eu vou lá e faço. Cobro o valor da Play Store mais uma taxa. Pronto. Simples de entender, tá? Ah, mas... Por que tu cobra mais caro que o da Play Store? Por quê? Por que que eu cobro mais barato se eu vou pagar o valor da Play Store? Não faz sentido, né? Então... É... Essa é a conta que eu criei faz alguns dias. Né? É nova e tal. Ó, bora ver se ela pega nível 10 pelo menos. Uns dias que ficou aqui. Acho que pega sim, pô. Até passa em nível 16. Tá, aí eu vou fazer uns códigos nela aqui. Ô caramba. Mas eu vou usar os códigos nela aqui pra fazer as paradinhas. Até bugou aqui. Tá. Qual foi? Tá. Enfim. Né? Aí vou fazer aqui. Eu tô com 278k de gold. Né? Esse aqui é o servidor 44. Ah, não deu pra mim ouvir mais coisa. Tem invocação? Ah, então. Deveria aparecer aqui, né? Mas não tá funcionando. Ah, agora foi. Nossa, tá bugando demais. Tá. Então é isso, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Eu vou ver se eu faço algum tipo de sorteio ou alguma coisa assim. Tá? Por favor, galera. Compartilhem o vídeo. Deixem bastante like, cara. Não custa nada. Pra ajudar o engajamento do canal voltar. Tá, cara? Poxa. Eu trago aí pra vocês. Vocês podiam deixar o like, cara. Isso me ajuda demais. Muito mesmo. Então vamos lá, galera. Pra gente usar os códigos aqui, tá? Vocês vão aqui no... No símbolo do Sasuke. Depois vão aqui na engrenagem. Aí vem NAP Code. Aí vocês vão ser redirecionados pro site. Vai, só espera. Pronto. Vocês vão redirecionados pro site. E aqui você vai colocar o seu login e sua senha. Em cima e embaixo, tá bom? Já volto. Pronto, galera. Já entrei aqui na conta. Vocês podem ver aqui. Eu tô na conta. Agora pra usar... Aqui em Gift Code. Né? Usa o código aqui. Vai em Gift Code. Aqui no primeiro é o nome do jogo. Ó, tá vendo? Tá aqui o nome do jogo. Em segundo vem o... O servidor. No caso é o 44. E aqui você coloca o Gift Code. Que é esse aqui. Pronto. Viu? Olha aí. Coloquei aqui o código. A gente volta pro jogo. Chegou aqui a mensagem? Não. Vamos ver o que que veio aqui pra gente. Bora, mano. Ô, caramba. Nossa. Demora. Tá. Prata. Prata experiência, né? Ok. Vou colocar o próximo aqui. Já volto. É. Vamos lá. Colocar o próximo código. Mesmo processo. Aqui você só muda. Foi. Já volto pra cá. Mais dois pretos. Ai, caramba. Pra ver o que que veio aqui nesse. Mano. Pera aí. Vou desligar o... Wi-Fi. Agora chegou... Chegou as mensagens. Agora chegou os códigos. Viu? Tava demorando. Olha aí. Veio isso. Opa. Opa. Ó. Agora sim. Tá cheio. Uh. 400k. Ó. Vou colocar mais. Vamos aí. Colocar mais um código. Não sei se funciona. Vamos ver. Carrega. Ah. Acho que já expirou. Pera. É um código meio antigo. Tem três ou quatro dias já. É. Expirou. Vou ver se tem mais outro. É, galera. Esse era o último código. Né. Tem o Nigaili. Né. Esse aqui. A gente pode escrever esse aqui também. Que é um código novo. É o último que foi lançado, né. Só que. É. Eu já usei. Né. Então usem eles aí. Que ele aí que funciona. Vamos pegar aqui os prêmios agora. Vamos ver o que que vem pra nós. Veio oito prêmios. Nesses cinco códigos aí. Que vieram quinze pedras da Caguia. Né. Isso é muito bom. Caraca. A pedra da Caguia nesse jogo é bom pra caramba. Aí tem cinquenta milhões de experiências. Cinquenta milhões de prata. Quatrocentos clá de ouro. Vinte pergaminhos. Vinte invocações elementais. Elementais. Trinta milhões de experiência. Trinta milhões de prata. É bom pra caramba nessa versão aqui. Pera. Não, não. Nesse aqui não é tão bom assim não. Tá. Tô confundindo ele com... Esqueci o nome. Com... Com o... AFK. No AFK que é bem difícil conseguir as pedras da Caguia. Tá. É. Tá aqui. É. Ainda tem muito mais código pra eu usar. Mas são códigos antigos. Mas que ainda funcionam. Então se vocês querem que eu grave um vídeo. Trazendo todos os códigos aí que funcionam. Deixa o like aí. Pra mim tá sabendo o que vocês querem. Beleza. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau.